Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Raquel Prado. Obrigada pela presença, Raquel. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite a participar do programa. Hoje vamos saber o que está sendo feito para garantir o uso sustentável e a qualidade da água no meio rural. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, até 2030 a demanda de água no mundo deve aumentar em 50%. Hoje milhões de pessoas vivem em áreas onde o consumo é maior que a disponibilidade de água limpa e de qualidade. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é 22 de março, vamos falar sobre a importância da sua preservação. Então, Raquel, diante dessa situação, a questão hídrica, ela tem se tornado uma preocupação mundial, né? Aqui no Brasil, qual é o cenário atual? Bem, o Brasil, ele possui aproximadamente um quinto da água doce do mundo. Então, essas reservas, elas estão em águas superficiais, em corpos hídricos, como lagos, córregos e rios, assim como de forma superficial, como, por exemplo, o aquífero Guarani. Contudo, essa água, ela não está distribuída de forma homogênea no território brasileiro. Por exemplo, a gente tem a concentração de 70% da água doce na região norte, enquanto a região nordeste só possui 3% de água doce. Então, isso se explica por uma distribuição natural, geográfica, pelas condições climáticas, mas também a disponibilidade de água, ela está relacionada também a fatores antrópicos, fatores de gestão, de distribuição e tratamento dessa água, para que ela se torne realmente potável e possível para o abastecimento humano. E por que, né? É que apesar do Brasil ser um dos países que mais possui água doce disponível, existe tantos problemas em relação à escassez hídrica, ao abastecimento de água. Bem, como eu disse, os aspectos de influência, eles são de origem natural e antrópica. Pensando em mais um fator natural, a gente pode apontar a questão das mudanças climáticas, que realmente vêm ocorrendo e que impactam, tem impactado nos últimos anos de forma drástica no regime hídrico. Então, esse é um ponto. E falando dos aspectos antrópicos, a gente pode adicionar aí o manejo e conservação inadequado da água. Então, por exemplo, a gente tem no país elevadas taxas de desperdício, né? Nós temos 40% da água tratada é desperdiçada no Brasil. Enquanto que em países de primeiro mundo, países desenvolvidos, essa taxa fica em torno de 15% apenas, né? E aí você pode adicionar outros fatores, né? Como sistemas de irrigação também com perdas, a poluição hídrica no meio urbano por fontes pontuais, por esgoto não tratado. O saneamento no país também é ineficiente. A gente tem milhões de pessoas que não têm acesso a uma rede, né? Não é atendida por uma rede de saneamento eficiente. Então, esses fatores, eles estão tanto na área urbana quanto na rural. Sim. Sim. Eles se somam. E existem também, o Raquel, muitos conflitos em relação à água no Brasil? Então, como a água é um elemento essencial a todos os setores da sociedade, né? Nessas regiões onde ou a água é escassa naturalmente, onde você tem também um contingente populacional muito grande, como é no Sudeste, né? Então, portanto, o consumo, a demanda pelo consumo aumenta. Então, você tem conflitos naturalmente por esses recursos. Esses conflitos ficam mais acirrados, né? Como é o caso que aconteceu em 2014, 2015, com a chamada crise hídrica, onde o nível dos reservatórios ficou muito abaixo do esperado e o abastecimento público da região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro ficaram comprometidos. E isso também, o conflito se dá porque ambos demandam água, né? Disputam água de um mesmo manancial que é o Rio Paraíba do Sul. Nesse caso, somaram-se aí fatores climáticos, né? Sim. Em relação também à questão do abastecimento. Sim. E questões de gestão dos recursos hídricos e de manejo e conservação inadequada da água. E o que é que contribui para comprometer a qualidade da água hoje? Bem, como no meio urbano, como eu mencionei, né? São as fontes pontuais, os esgotos, né? Que abaixa o nível de tratamento de esgoto. No meio rural, você pode adicionar as fontes difusas de poluição, que são advindas dos insumos, né? Utilizados na agricultura, como pesticidas, fertilizantes, que se não bem manejados, vão atingir os corpos hídricos. E no meio rural também, você tem o processo de desmatamento, de redução das áreas de APP, das áreas de preservação permanente, como o mato aciliar, as nascentes, o que vai, tudo isso, né? Pressionando, exercendo impactos negativos na água. E o que tem sido feito para resolver essas questões, principalmente na área rural? Então, você tem diversas tecnologias, né? E práticas conservacionistas que podem ser adotadas no meio rural, como manejo adequado do solo, que reflete diretamente na água, né? Por exemplo, se você tem o solo com cobertura, se você tem o solo com terraceamento, com práticas conservacionistas, você vai ter uma maior filtração, né? Porque... e também o maior abastecimento dos aquíferos, você vai ter redução do escoamento superficial, e, portanto, processos mais lentos, ou evitar processos de erosão e comprometimento dos corpos hídricos com assoreamento, né? E aí você consegue reter mais a água na bacia hidrográfica, que é o propósito do manejo e conservação adequados da água. Então, tecnologia existe, né? Existem, né? Existem sistemas de irrigação eficientes, né? Fossas sépticas voltadas ao meio rural, dentre várias outras práticas da água e do solo, que vão contribuir para o uso eficiente da água. E como é que a legislação trata desse tema? Então, no Brasil, a Lei 9.433 de 1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e também a Agência Nacional de Águas. E a partir dessa política foram, então, instituídos, né, juntamente com ela, os instrumentos de gestão. E dentre eles, eu posso elencar ou destacar, né, os comitês de bacias hidrográficas, né? Onde diferentes usuários da bacia têm assento e participam da tomada de decisão. Esses comitês, eles estão mais bem estruturados no sudeste, onde a questão, os conflitos são maiores, né? E um pouco menos estruturados ou inexistentes até em regiões norte e nordeste. Dentro, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a água potável e o saneamento é um desses objetivos, né? Como é que a Embrapa vem trabalhando para ajudar, contribuir a alcançar esses objetivos? Então, a Embrapa, numa iniciativa proativa, no ano de 2018, incentivou seus pesquisadores a elaborar 17 e-books, um para cada objetivo do desenvolvimento sustentável. Sim. No caso da ODS-6, né, que trata de água potável e saneamento, a publicação teve nove capítulos abordando diferentes temas, né, linkados a esse objetivo específico, como, por exemplo, saneamento, questões de quantidade e qualidade da água, de uso consciente e racional, portanto. E nessa publicação, a Embrapa apresenta as suas tecnologias e resultados voltados ao manejo e conservação adequado da água. Então, tais como, por exemplo, né, as fossas sépticas biodigestoras, que é uma tecnologia da Embrapa voltada para o meio rural, de baixo custo, e que tem sido bastante utilizada no país, assim como as barragens subterrâneas, que tem o propósito de reter água no solo, e que tem sido bastante utilizado no semiárido, e permitindo com que o produtor possa produzir e cultivar por um tempo mais longo, né, do que o usual, em função da seca. E dentre outras tecnologias que ela apresenta. Então, assim, todas essas tecnologias, elas servem como base para apoiar políticas públicas no que diz respeito ao manejo e à conservação da água? Sim, e é muito importante, né, no apoio às políticas públicas, que essas tecnologias, métodos e ferramentas possam ser validadas no contexto regional, porque o Brasil é um país continental. Então, esse é um apoio bastante importante que a pesquisa pode oferecer, né, essa adaptação e as condições locais, né, assim como várias outras caminhos aí, né, como a modelagem, como ferramentas para o monitoramento, dos impactos de intervenções em prol da água, nos serviços ambientais e no bem-estar humano, e dentre outras, diversas possibilidades de apoio da pesquisa às políticas públicas. Estamos de volta com a Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Raquel Prado. Raquel, então, apesar, né, de todo esse pacote tecnológico disponível no que diz respeito ao manejo e à conservação da água, existe ainda alguma lacuna no que diz respeito ao conhecimento e soluções nessa área? Bem, como eu disse, né, a gente pode avançar, por exemplo, tentando reduzir custos, por exemplo, do monitoramento, né, dos impactos da agricultura na qualidade, na quantidade da água, no meio rural, disseminar mais essas tecnologias, adaptando também as questões regionais que eu mencionei, avançar com modelos, simulações e cenários que permitam ao tomador de decisão, né, apontar soluções para o futuro com base no uso da água e cobertura do solo, manejo do solo, ferramentas também de valoração, né, tratar melhor a questão econômica em relação à água, né, quais esses impactos econômicos do manejo e conservação da água e também conectar, né, diferentes temas ambientais, porque a água, ela permeia o solo, a vegetação, o clima, né, e é muito dinâmica, então, esses estudos que possam conectar e compreender melhor os fluxos de serviços ambientais, eles são muito importantes. Você falou em impacto, né, na agricultura, nessa questão da água, muito se fala, né, que a agropecuária é uma das que mais gasta, né, a água contribui, né, para esse alto consumo. Como é que o produtor, ele pode se envolver nesse tema para contribuir na preservação da água? Então, a agricultura, ela é responsável hoje por aproximadamente 70% do consumo de água, né, e no que diz respeito ao papel do produtor, é extremamente relevante, né, que se tenham políticas e incentivos a práticas conservacionistas, né, ele tem um papel fundamental, porque grande parte da água é produzida, é mantida, né, no meio rural. Então, o produtor, ele tem que ser, ter o seu papel reconhecido e fortalecido enquanto conservador da água, né. Então, hoje, um dos mecanismos para que se ocorra esse reconhecimento são, por exemplo, os pagamentos por serviços ambientais, né, um instrumento de compensação, havendo outros instrumentos aí cuja compensação não é financeira, mas ela ocorre de outras formas. É o que se chama de PSA hídrico. É, você tem os PSAs em geral, pagamentos por serviços ambientais, que abrangem outros temas, como carbono, né, biodiversidade, aspectos culturais. E o PSA hídrico é o pagamento por serviços ambientais, é, prestados, né, ou fornecidos aí pela água. Quando você fala em serviços ambientais, seria o quê? Me dê um exemplo. Então, a abordagem de serviços ambientais, ela surgiu com o projeto Milênio, né, um grande projeto de avaliação dos ecossistemas globais para saber o seu estado de degradação. E a partir daí, né, esse tema e essa abordagem passou a ser bastante utilizado aí mundialmente. Os serviços ambientais são os serviços prestados por estes ecossistemas em função do bem-estar humano. Então, por exemplo, você tem os serviços de provisão de água, de fibras, de alimentos, você tem os serviços de regulação, por exemplo, do clima, estoque de carbono, polinização. E você tem também os serviços culturais, né, que estão relacionados à recriação, aspectos culturais, espirituais. E no caso, então, do PSA hídrico, quais as vantagens, né, para o produtor? Então, o PSA hídrico, ele vem, em primeiro lugar, fortalecer e reconhecer esse papel do produtor enquanto conservador da água, né, que reverte toda uma lógica de punição, né, e de, como você mesmo mencionou na sua fala, e ele tem outras vantagens, né, ele tem ocorrido em áreas onde o custo de oportunidade é muito baixo. Então, ele também é um recurso que vai apoiar o produtor nas suas atividades. Além de co-benefícios, né, porque o PSA, apesar dele ser irrisório, invalora, a gente tem hoje, sendo praticado no Brasil, um valor de aproximadamente 300 reais por hectare por ano, mas o produtor, ele tem co-benefícios, como assistência técnica, como uma articulação, né, de diversas instituições, uma atenção voltada para a sua propriedade. E também possibilitando aí a prática de turismo, de agroturismo e de outras atividades econômicas que vai também agregar renda à sua propriedade. E na prática, como é que é feito esse pagamento? O pagamento, ele tem ocorrido, a gente pode classificar, né, no Brasil, em quatro grupos. O primeiro grupo são fontes com uma cobrança pelo uso da água no nível de comitês de bacias hidrográficas, como, posso citar o exemplo do PSA da Bacia Guandu, no Rio de Janeiro. Um outro grupo, que são os PSAs pagos, né, por fontes públicas, né, do governo estadual e municipal. Sim. E tem vários exemplos aí no país, como o caso do Espírito Santo. E um terceiro grupo, né, de fontes pagadoras, são empresas de abastecimento de água, como, por exemplo, o caso do PSA Hídrico de Camboriú, em Santa Catarina. E um último grupo, que são fontes advindas da iniciativa privada, onde as empresas, né, com alta demanda de água, reconhecem que é necessário investir, né, na conservação da água e reconhecem a possibilidade de escassez. Então, também contribuem com esses programas. Então, é algo que envolve até mesmo a iniciativa privada. Envolve e deveria envolver cada vez mais. E é algo que ocorre somente no Brasil? Não. Estas iniciativas, elas vêm ocorrendo no mundo todo, nos Estados Unidos, na Ásia. A China é um país que investe muito em PSA Hídrico, mas podemos dar um destaque especial para a América Latina, onde diversos países possuem políticas e iniciativas de PSA Hídricos, como o México, a Colômbia, o Peru e, assim como o Brasil. E já é algo que vem acontecendo aqui no Brasil há muito tempo? Então, no Brasil, os PSA Hídricos, eles se iniciaram com um programa da Agência Nacional de Águas, chamado Programa Produtor de Água, né, por volta aí de 2006. O primeiro caso de PSA Hídrico ocorreu em extrema, né, um caso de sucesso chamado Conservador das Águas. E, a partir daí, essas iniciativas vêm se expandindo pelo país. Hoje, a gente tem mais de 60 casos, sejam vinculados ao Programa Produtor de Águas, ou outras iniciativas, né, com apoio da Nature Conservancy, do Fundação Boticário e de outras instituições. E o PSA Hídrico da Agência Nacional de Águas, o Produtor de Águas, ele tem como foco a redução da perda de solos no meio rural, assim como a melhoria da provisão da qualidade da água. Inclusive, foi produzido até um manual, né, manual para pagamento por serviços ambientais hídricos, né. O que que consta nesse manual? Então, esse manual, ele é resultado de um estudo que foi feito pela Embrapa e seus parceiros, como a Agência Nacional de Águas, a TNC e a Fundação Boticário, onde a gente elencou, né, algumas prioridades de apoio aos PSAs hídricos, algumas ferramentas, e sendo elas ferramentas para seleção de áreas prioritárias para intervenção, porque o PSA, ele é desenvolvido numa microbacia hidrográfica, onde você tem que selecionar as áreas prioritárias, porque o recurso, ele é escasso, sempre escasso. E, então, a primeira, o grupo de ferramentas diz respeito à priorização das áreas para intervenção. Também desenvolvemos e discutimos com diversos atores, indicadores para o monitoramento dos impactos desses PSAs hídricos, tanto nos serviços ambientais, quanto no bem-estar humano. E, por fim, elaboramos algumas diretrizes para o monitoramento desses impactos. Então, tudo isso está em uma linguagem bastante simples nesse manual, que está disponível aí na página da Embrapa Solos. www.embrapa.br.solos. E que tipo de pesquisa a Embrapa desenvolve para apoiar esse tipo de iniciativa? Então, além de apoio direto a essas políticas, especificamente no caso dos PSAs hídricos, existem ainda grandes lacunas do conhecimento e de apoio técnico. Então, além do monitoramento, da seleção de áreas prioritárias, tem a questão da valoração. Nós temos colegas na Embrapa, pesquisadores, que têm apoiado com esse aspecto da valoração econômica, de identificar o valor que deve ser pago, assim como temos colegas avaliando diferentes biomas, os impactos da agricultura nos serviços ambientais, como que eles ocorrem, dentre outras práticas, estudos voltados aí à melhoria da provisão de serviços ambientais hídricos. Então, só para reforçar, Raquel, quem quiser acessar o manual está disponível em www.embrapa.solos. .br barra solos. Isso, e qualquer pessoa pode acessar. Pode acessar. E a gente tem também um dia de campo promovido com esse tema, que também está disponível no mesmo endereço. Então, para a gente finalizar, né, Raquel, qual é a sua percepção, então, em relação à questão do cumprimento das ODSs, principalmente esse no que diz respeito à água potável e saneamento, até 2030? Você acha que isso vai ser possível? Então, eu acredito que nas políticas públicas, né, na necessidade não só da existência, mas da implementação dessas políticas públicas, que elas sejam mais integradas, como eu disse, a água é um elemento que permeia outros recursos naturais, né, que se relaciona com outros aspectos ambientais. E, então, eu acredito que essa integração de políticas seja muito importante no país, que políticas que estão ainda como projetos de lei, que não conseguiram avançar, como, por exemplo, a Política Nacional de Manejo e Conservação do Solo e a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que elas possam avançar, né, ser aprovadas e implementadas no país e que também haja uma maior disseminação de todo esse conhecimento, de tecnologias para a população, para a sociedade urbana e rural, para que o uso eficiente da água possa ocorrer, né, que o consumo da água possa ser mais racional, para que a gente consiga realmente atingir e diminuir esses impactos que têm ocorrido aí sobre a água. Tá certo, Raquel, vamos torcer, né, para que isso aconteça. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma